Sefe Sucubeloi, posto administrativo Atauro Adão da Costa Nunes preocupa com condição de estrada e a Sucubeloi nebeliga para a aldeia Rathanesan, Usobemassu, Maquerida, Norua, Arlou, Noadara, também a comunidade e a aldeia Hirakni. Su será acesso para transporte. Atubacimos a sessão cesta básica. Nébago Varno oferece... ...comunidade injeu, para a aldeia Hirakni. A gente tem que fazer o esforço para o tempo, a gente tem que fazer o esforço para o ajuste de tempo de distribuição. A gente tem que fazer o esforço para a gente ficar no final e nem tudo resolvido. cesta básica e a posto Atauro se finaliza e a semana nem. Total população e a posto Atauro nem beneficia da atribuição cesta básica lhe o rei um santo recebida. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, DMN.